Eu era, eu era DJ Boca, DJ Boca O DJ que arrebenta na sequência do reg O DJ que arrebenta na sequência do reg DJ Boca E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca DJ Boca, DJ Boca Pinguixadinho eu sou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar uma quatro, cinco bocas O DJ mais popular de Alagoas, DJ Boca Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é o que foi feito, o que você tá de certa Apoio Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito Apoio, apoio Júnior Bike Motos Júnior Bike Motos DJ Boca DJ Boca DJ Boca Quer pedras Então tome Então tome Então tome Aí você escolha melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é sem sofrer Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar o meu quarto, cinco pontos Ah, foi o mequinho do reggae Mequinho do reggae Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber são quem perfeito Que você pode esperar Me tem boca Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque são quem perfeito Que você pode esperar Apoio Marquinhos Motos Marquinhos Motos O Moral do São Jorge Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Lembrou da minha coberta Saber são quem perfeito Que você pode esperar Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque são quem perfeito Que você pode esperar Eu era Eu era Eu era DJ Boca DJ Boca Eu era DJ Boca Essa seleção é a melhor de todas Só rolando os pesos do reggae Com DJ Boca DJ Boca DJ Boca DJ Boca DJ Boca DJ Boca Rolando os pesos do reggae Em dois mil e dezessete Dizem Rolando do reggae De zero Em dois mil e dezessete Tem um pouco esperado T does Ope Emotão But love made it tonight D.J. Buka Don't let it go Sala Lame Nengi gota kepane kepiare ya Iyana nadi suvere No pez ni ya Uratange Badirongita pore maka Iyana nadi suvado Iyana nadi suvado Iyana nadi suvado Iyana nadi suvado Ele chegou Está aqui Então tá liberado D.J. Buka 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 Nengi gota kepane kepiare ya Iyana nadi suvado D.J. Buka D.J. Buka D.J. Buka D.J. Buka D.J. Buka DJ Bukata Padirongu Gita Boremaka É a sobra É a emoji DJ Bukata O DJ mais popular de Alagoas DJ Bukata Alguém me falou, não quero acreditar Cê tá ficando com outra Em menos de um mês, se ocupou meu lugar E foi beijando outras bocas Foge de mim, que se eu te encontrar Vou agir feito uma louca Te amo demais e não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo os mandões e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Cê não vale nada, mas quero te amar DJ Bukata É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo nessa casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego toda A raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo nessa casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrego toda A raiva acaba É só você me chamar Apoio 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 Júnior Bike Motos Júnior Bike Motos Júnior Bike Motos É só você me chamar Apoio Marquinhos Motos Marquinhos Motos O Moral do São Jorge Alguém me falou Alguém me falou, não quero acreditar Cê tá ficando com outra Em menos de um mês Ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim Que se eu te encontrar Hoje feito uma louca Te amo demais E não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo os motões E rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Cê não vale nada Mas quero te amar DJ Boca É só você me chamar Que eu pego meu carro Colo nessa casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego toda A raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro Colo nessa casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego toda A raiva acaba É só você me chamar DJ Boca DJ Boca O DJ que arrebenta Na sequência do ré O DJ que arrebenta Na sequência do ré O DJ que arrebenta É só você me chamar I never knew you were And in your eyes It's your hope It's your hope tonight Baby I'm Dancing in the dark DJ Boca DJ Boca DJ Boca Rolando os pesos do reggae Em 2017 DJ Boca I'm listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it But you heard it I knew you were perfect DJ Boca DJ Boca DJ Boca DJ Boca I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams Ele chegou, está aqui, então tá liberado DJ Boca DJ Boca Ou melhor, o número 1 Essa seleção é a melhor de todas Só rolando os pesos do reggae com o DJ Boca DJ Boca With you between my arms Barefoot on the cross Listening to our favorite song When I saw you in the tracks Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect tonight DJ Boca Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the cross Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel DJ Boca DJ Boca Volando os pesos do reggae em 2017 I don't deserve this You look perfect DJ Boca DJ Boca DJ Boca Essa seleção é a melhor de todas Só rolando os pesos do reggae com o DJ Boca DJ Boca I don't know if you want to die I guess I was too young to even realize I wasn't sure I wasn't ready But I could feel my heart Melting on the floor It is for my heart I love you It is that I like Just to control you Turn it all away And hope that it finds a way When my love begins Essa seleção é a melhor de todas Só rolando os pesos do reggae com o DJ Boca DJ Boca Young in love Young in love Crazy in love She was my everything Because I made her laugh When she said to me Good moment I said hi When she said to me I love you I said why I didn't know The couple words There was no diction No, there was no love No, there was no love Letters from my heart I love you Letters that I like Just to control you Turn it all away And hope that it finds a way When my love begins DJ Boca DJ Boca Rolando os pesos do reggae Em dois mil e dezessete DJ Boca, DJ Boca, rolando os pesos do reggae em dois mil e dezessete DJ Boca, DJ Boca, esse sabe fazer a melhor sequência no reggae Esse sabe fazer a melhor sequência no reggae O DJ mais popular de Alagoas, DJ Boca Ale, ale, o enzo a tuve Não vou plie, plie se um desa existe Ale, 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 o enzo a tuve DJ Boca DJ Boca DJ Boca DJ Boca A ar que só toca as melhores A ar que só toca as melhores A ar que só toca as melhores DJ Boca DJ Boca A ar que só toca as melhores Ale, ale, o céu do reggae Cria, cria-se um desa existe Ale, sule, ale, ale, o anzu a tuve Cheia a coisa que é meu mar Cheia a coisa que é meu mar Quando ele quer que é meu mar DJ Boca Quem quer que é meu mar Quem quer que é meu mar DJ Boca Entendeu? Tipo assim Fala como é que ela vem, tezinha Vai, 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 vai Que ela não tá de jet, tá bolada Perdida aqui na sul pra todas menina que quer se vou fim DJ Boca Tum, 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 tu Pela cobe, ela desce, ela que quer remexe Vai balançando, bumbum Ai, 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 ai Vai balançando, bumbum Ai, 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 ai Só roubando as coisas do rag com DJ Roca Papiro que tu quer dar Aponta com o bumbum Papiro que tu quer dar Aponta com o bumbum Essa seleção é a melhor de todas Só rolando os pesos do reggae Com o Timboca Aquela nota de jet, tá bolada Perdida aqui na sopa Todas as meninas que querem se envolver Vai balançando o bumbum Tum, 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 tum Então ela tobe, ela desce, ela quer remexe Vai balançando o bumbum Vai balançando o bumbum Vai balançando o bumbum Essa essa é pras menina que tá querendo trançar Aponta com o bumbum Aponta com o bumbum Pro peru que tu quer dar Aponta com o bumbum Aponta com o bumbum Pro peru que tu quer dar Aponta com o bumbum Aponta com o bumbum, papiro que tu quer dar Aponta com o bumbum Aponta com o bumbum, papiro que tu quer dar Aponta, aponta, aponta Papiro que tu quer dar Aponta, aponta, aponta Papiro que tu quer dar Ô GG, eita, de novo, né? É, GG agora é duro DJ Boca, DJ Boca O mais popular diálogo DJ Boca Senta novinha, que camavada Rebolando a rabada, dando bumbum dada Senta novinha, que camavada DJ Boca A minha tarada tá muito abusada Sentando, descendo no chão Ela vai, cai, 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 cai É o WMJK na aquecimento, tá com a traca Que que rebola? Vai na dança Bala, 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 sabuzafa Que que rebola? Vai na dança Bala, 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 sabuzafa Tá danadinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola, menina Entrando no clima, perdendo a bolinha Com as amiguinha, pagando o marquinha Assim fica bom, assim tá demais Joga a bundinha pra frente e pra trás Novinha tarada, tá muito abusada Sentando, descendo no chão Apoio, sabão caseiro, charme O cheiroso do São Jorge Vai jogando pra cima, rebola No clima, espina, menina Despenca e cai Cai, 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 cai O WMJK na aquecimento, tá com a traca Setenovinha, que camovada Rebolando a raba, dando bumbum dada Apoio, apoio Júnior Bike Motos Júnior Bike Motos A minha tarada tá muito abusada, sentando, descendo no chão, ela vai Cai, 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 é o WMJK na aquecimento, tá com a traca Que que rebola? Vai na dança, bala, bala, essa abusafa Que que rebola? Vai na dança, bala, bala, essa abusafa Joga pro tranq e não se acalme Empina pro tranq e toma, toma, toma 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 Empina pro tranq e toma, 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 toma Que que rebola? Vai na dança, bala, bala, essa abusafa Que que rebola? Vai na dança, bala, bala, essa abusafa Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima Rebola o menino, entrando no clima, perdendo uma linha Com as amiguinha, apagando o marquinha Assim fica bom, assim tá demais Joga a bundinha pra frente e pra trás Novinha tarada, tá muito abusada, sentando, descendo no chão, ela vai DJ Boca, DJ Boca Vai jogando pra cima, rebola no clima, empina Miguinho da despenca e gala DJ Boca, DJ Boca O DJ mais popular de Alagoas, DJ Boca A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, DJ Boca Encostando, jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei O DJ mais popular de Alagoas, DJ Boca Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa Roivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que quando as três de uma vez Vai, 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 vai. DJ Boca JOKANDO DJ BOCA JOKANDO Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem O DJ mais popular de Alagoas, DJ Boca Eu fiquei, a morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, encostando, vem Encostando, jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei DJ Boca, DJ Boca Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que com nós três de uma vez Vai, 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 vai Vai, 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 tentando DJ Boca Sentando, jogando a bunda Vai, sentando, vai, encanto Vai, sentando, vai É o Pique, vai, 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 vai DJ Boca Vai, 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 tentando Vai, 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 ficando Jogando a bunda Vai, 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 tentando Vai, 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 tentando Vai, 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 ficando Jogando a bunda DJ Boca DJ Boca, DJ Boca O DJ que arrebenta na sequência do rec O DJ que arrebenta na sequência do rec Come, close and love me You make my life what living Only you Only you DJ Boca DJ Boca Quer pedras Então tome Então tome Então tome Nothing else can be Perfect like the love that you have shown To me No one else, only you Gives me beauty for ashes No one else, only you Sets my feet on the rock No one else, only you Mends my heart when it's broken Only you Only you Only you Apoio Marquinhos Motos Marquinhos Motos O Moral do São Jorge Apoio Sabão Tazeiro Charme O Cheiroso do São Jorge You make my life worth living Only you 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 There is none like you Who is like you Who is like you Tell me who could love me There's no greater love I have ever ever seen How could you love a girl Love a girl like me There is none like you No, there'll ever ever be No one else, only you Only you Gives me beauty for ashes No one else, only you Sets my feet on the rock No one else, only you Only you There is none like you When it's broken Only you Only you Only you Apoio Tell du rege Apoio Tell du rege Apoio He wanna go He wanna go He wanna go No one else He wanna go He wanna go Apoio 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 You Be That's my life Only you Only you DJ Boká DJ Boká O DJ que arrebenta na sequência do reggae O DJ que arrebenta na sequência do reggae O DJ que arrebenta na sequência do reggae Chero ruim Amém. D.J. Boca, D.J. Boca, rolando os versos do reggae em 2017. Amém. 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 D.J. Boca, D.J. Boca, D.J. Boca. D.J. Boca, D.J. Boca, D.J. Boca, D.J. Boca, ou melhor, o número um. Amém. 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 D.J. Boca, D.J. Boca, D.J. Boca, D.J. Boca. D.J. Boca, 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 D.J. Boca E te disseu em meus sueños E eu saquei que te temia E que essa noite era teu contracts E que eu saquei que eu servia E te disseu em meus sueños E eu saquei que eu tenho E que essa noite era teu contracts E que eu saquei que você trouxe E eu saquei que eu saquei, E euinity que te sentia E eu saquei que você helping Que confieira todo fantasia Que por la noche te volvias A noche me chamaste me dijiste Te no eres feliz te tienes triste Te esperes solo un tiempo mas Juraste que lo ibas a ver Pero de perder todo la vida en realidad Sigue con el y que me quieres de a mitad Yo solo te pido dame una oportunidad Si tu sabes mami que te quiero de verdad No se como fue que en ese sueño tu y yo no conocimos Ni como fuimos al cuarto solo se que lo hicimos Yo te daba encima y tu no le metimos Yo estaba mojada y junto amanecimos DJ Boca, DJ Boca O DJ que arrebenta na sequencia do rap O DJ que arrebenta na sequencia do rap Ya en realidad mi fantasía Tu desnuda mujer Yo acercándome diciendo que al oído te quiero comer Pero esta noche tu te vas con el El Big Shot Y te hice mía en mis sueños Y yo soñé que te tenía Y que esta noche era tu dueño Y que cerquita te sentía Y te hice mía en mis sueños Y yo soñé que te tenía Y que esta noche era tu dueño Y que cerquita te sentía Y yo soñé que te hice mía Y te invocaron Y que me pedías Que te daba la potencia Yo soñé que te hice mía Y que me pedías Que cumpliera toda tu fantasía Y que por la noche te volvía ¿Qué más es? ¿Qué más es? ¿Qué más es? El Big Shot No En combinación con Tu papá Oite Bichaitao O DJ más popular de Alagoas Titi Boca Se acabó la monotonía Llegó la hora De expandir el género en Argentina Mua 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 Essa seleção é a melhor de todas, só rolando os pesos do reggae com o DJ Boca, DJ Boca. A CIDADE NO BRASIL Ele chegou, está aqui, então está liberado, DJ Boca, DJ Boca, DJ Boca, DJ Boca, DJ Boca, DJ Boca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DJ Boca A CIDADE NO BRASIL DJ Boca DJ Boca DJ Boca DJ Boca A CIDADE NO BRASIL 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 I can feel the music in my bones And I just took on your toe home I just want to stay here with you Until you're in the middle Ulevar, 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 Ulevar Ulevar, Ulevar, Ulevar Ulevar, Ulevar, Ulevar Ulevar Ulevar, Ulevar, Ulevar DJ Moca, DJ Moca Mais popular de Alagoas Apoio, Marquinhos Motos Marquinhos Motos O Moral do São Jorge Bate o pézinho tremendo Apoio, Sabão Caseiro Charme O cheiroso do São Jorge Apoio, Júnior Bike Motos Júnior Bike Motos DJ Boca, DJ Boca Esse sabe fazer a melhor sequência no reggae Esse sabe fazer a melhor sequência no reggae Apoio, Apoio da Paraná O Picacho lançou Essa moda vai pegar O Picacho lançou Essa moda vai pegar Tem que dar uma botinha no trezinho do Tic-Tac Tic-Tac! É no balanço do trenzinho que a pica vai entrar Ele chegou, está aqui, então tá liberado D.T.I. Boca, D.T.I. Boca, D.T.I. Boca O melhor, o número um Apoio, até o trenzinho que a pica vai entrar Apoio, até o trenzinho do reggae Apoio, até o trenzinho do reggae Agora, moleque, na parte do reggae Agora, moleque, na parte doi É o treinamento do mundo Roda pro outro, moleque Roda pro outro, moleque Roda pro outro, moleque DJ Boca Pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, pra frente O DJ mais popular de Alagoas DJ Boca DJ Boca DJ Boca Ah, que só toca as melhores Apoio Marquinhos Motos Marquinhos Motos O Moral do São Jorginho Manana não quero na-a-a-a Com o Erego Apoio Apoio Mujeres Gossos. Bla, 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 bla. Mujeres Gossos. Bla, 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 bla. Mujeres Gossos. Ay, 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 ay. DJ Boca. DJ Boca. O mais popular de Yalakobas. E sofre menudo e lo explota con los niggas. O mesmo se pone yola. Apoyo. Junior Bike e Motos. Muchos não soportam. Junior Bike e Motos. A pesar de la payola. Nos buscamos tranquilos. La chanta y no llega. No hay ni que decirlo. Soy mujeriego, mamá. Y no lo niego, pero no te ponga brava. Que yo me manifiesto. Tu me va agradecer que no largamos esto, mamá. Soy mujeriego, mamá. Y tu no me va aguantar. Mujeres Gossos. Bla, 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 bla. Mujeres Gossos. Bla, 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 bla. Mujeres Gossos. DJ Boca. DJ Boca. Ah, que só toca as melhores. Mujeres Gossos. Bla, 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 bla. Mujeres Gossos. Bla, 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 bla. Mujeres Gossos. Bla, 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 bla. Mujeres Gossos. Ay, 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 ay. DJ Boca. Pero tú no me va aguantar. Me gusta vacilar. Con los panas, bebe. Ey, y me ajá. Tú no me va aguantar. Me gusta vacilar. Con los panas, bebe. Ey, y me ajá. Mujeres Gossos. DJ Boca, DJ Boca, aqui só toca as melhores DJ Boca, DJ Boca, o DJ que arrebenta na sequência do reggae O DJ que arrebenta na sequência do reggae I know you'll be stronger when you get older Just don't show your shoulders when you get older Things aren't easy, so just believe me now If you don't keep it cool now, you'll never make the sound DJ Boca, DJ Boca, o mais popular de Alagoas DJ Boca, DJ Boca, o DJ que arrebenta na sequência do reggae O DJ que arrebenta na sequência do reggae I know you'll be stronger when you get older Just don't show your shoulders when you get older Things aren't easy, so just believe me now If you don't keep it cool now, you'll never make the sound Apoio, marquem os motos, marquem os motos O Moral do São Jorge DJ Boca, DJ Boca, apoio, apoio, Junior Bike Motos Junior Bike Motos Apoio, sabão caseiro charme, o cheiroso do São Jorge Ah, foi o neguinho do reggae Don't show your shoulders when you get older Things are amazing, so just believe me now If you don't keep it cool now, you'll never make the sound DJ Boká, DJ Boká, o DJ que arrebenta na sequência do reggae O DJ que arrebenta na sequência do reggae You can't hear me now 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 Don't you be stronger when you get older now Apoio, tell do reggae Apoio, tell do reggae Don't show yourself when you get older now Things aren't easy, so just believe me now DJ Boca, DJ Boca O DJ que arrebenta na sequência do rap O DJ que arrebenta na sequência do rap You can't hear me now 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 E aí DJ, só faltava catuaba né As mulheres tão querendo ficar doida com a bebida do poder Então taca, que eu quero ouvir Vai, troia! Catuaba Guaracete Quer, quer deixar ela chapada? Quer, quer deixar ela chapada? Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai DJ Boca! Taca, taca, catuaba nada nada 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 Taca, 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 catuaba nada nada AJ Boca, DJ Boca O DJ que arrebenta na sequência do rap O DJ que arrebenta na sequência do rap Barata e nuca, catuaba do Troinha E a bebida do momento vazio, fico louca Tá sentar na cantaia, quieta, beijo na boca E a prevançada gosta, não quer ser do Troinha Desce, desce, catuaba na bichinha Desce, desce, catuaba na bichinha A favela gosta, não quer ser do troninha Desce, desce, catuaba na bichinha É, quer, deixar ela chapada Quer, deixar ela chapada Agora vai, agora vai Taca, taca, catuaba na danada Taca, taca, catuaba na danada Taca, taca, catuaba na danada É, quer, deixar ela chapada Quer, deixar ela chapada Taca, 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 catuaba na danada Eu disse, taca, taca, catuaba na danada Ai, quer, ai, quer, não traia É, só falta uma caramba Porra, eu estou querendo ficar danada Tá molinha, tá danadinha Barata e nunca, catuaba do troninha Tá molinha, tá danadinha Barata e nunca, catuaba do troninha É a bebida, não me amei do vaso Desce, tá na cantalha Quer, tá, beijo na boca E a pleboiçada gosta, não quer ser do troninha Apoio, Tel do Reggae Desce, desce, catuaba na bichinha E a favela gosta, não quer ser do troninha Desce, desce, catuaba na bichinha Eu disse, desce, desce, catuaba na bichinha É, quer, deixar ela chapada Quer, deixar ela chapada Agora vai, agora vai CD de fim de ano Com o DJ Boca Com o DJ Boca O DJ mais popular de Alagoas Taca, catuaba, nada, nada É, quer, deixar ela chapada Quer, deixar ela chapada Taca, taca Taca, catuaba, nada, nada Eu disse, taca Taca, catuaba, nada, nada Mais um hit do troninha Ai, carai, carai Calma, fila Eu tô aqui Na batida do Jason